voltando aí galera com detonado sai pro filtro primeiro galera nossa última fase foi tensa não tem que editar ela porque ficou muito demorada cara o jogo deu bug o chão sumiu deu falha na missão a fase do parque é muito longa cara anda muito para poder fazer poucas coisas né mas vamos continuar aí deixa o like agora no início e no final comenta que é de padrão o momento a la vida a la liberdade o tom e 2 espero que o rumor te recompense devidamente por morir gabriel logan siempre tan optimista mira alrededor los mosaicos de esta sala muestran las guerras y agresiones que conforman la historia de tu país estamos a punto de emagre uma más no lo creio gyrdu es el fin gabi gyrdu lleva una coraza completa encontra um punto de bil aí o chefe na mão o levo tarde no to vendo donde estas logan tendras que a ser lo mejor caramba viado Eu sou eu que estou jogando palhaço, é o Mack, the best. Gabi, você está bem? 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 Gabi, você está bem?